Querida, voltei com mais um papo de Dark Room e hoje eu tô nervosa por likes. Você sabe que eu sou uma pessoa que necessita de likes. Ter likes nesse vídeo, gente, esse vídeo merece, vocês vão ficar passadas com quem? Uma atração que eu vou ter aqui hoje, uma atração internacional. Confira no próximo bloco com nossos comerciais. Já voltamos. Fica então com mais um papo de Dark Room. Hoje eu vou receber ela, que é um ícone da Noite Cuiabana, querida. Ela que é considerada a melhor dublagem do estado de Mato Grosso, eu acho, no Brasil. Com vocês então, ela, que já foi uma das dez finalistas do concurso de Miss Gay Brasil, querida. Não tô falando de pouca bosta, não. Tô falando de muita bosta. Apaga a luz, produção. Ai, devagar, devagar. Ai, gente. Ai, meu irmão. Ai, gente. Ai, gente, é muito escuro. Esse controle, gente. Ai, todo trabalhado. Ai, no escuro você é bonito, né? No claro também, tipo. Vamos ver então se no claro é. Gente, acende a luz aí, produção. Tcharam. Leila, Veronique. E aí, ó. E aí, minha irmã, tá boa? Eu não vou receber ela aqui. Ai, eu tô feliz de estar aqui. Olha, antes de começar, eu já quero pedir pra produção providencial uma bebida pra gente. Porque eu e Leila... Cão gingim, tá? Queremos... Cão gingim é uma bebida da sua terra? É. De Europa se usa muito can gingim. Olha, ele conseguiu a bebida pra gente, tá? Agora a bebida. Milhões pra fazer essa propaganda, tá? A bebida da cerveja. É, na verdade, Leila não mostra o rótulo porque a cerveja ainda não patrocinou o programa. Ah, não? Não. Foi embora. Então, assim, ó. Tampa, tá? Vira pra... Isso. Porque se vocês quiserem patrocinar o programa, gente, é só entrar em contato comigo no Facebook, Twitter, tudo, qualquer página que eu tenho aí. Eu faço propaganda também, tá? Leila, muito obrigada por ter vindo ao meu programa mais uma vez. Eu que agradeço. Que elas ficam bem à vontade, como todas as outras. Fala um pouquinho de Leila pra gente. Então, Leila é minha segunda casa, na verdade, né? Leila é um personagem que vende de tempo já, que resumindo, fazendo resumão, é a minha segunda família, minha segunda morada, é onde eu me sinto bem, é onde eu me encontro como artista, né? E, enfim, é onde eu me sinto bem, é a minha família, assim, faz parte de mim, Leila. Conta pra gente, Leila, quantas plásticas você fez no nariz? Olha, você não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Na verdade, eu fiz uma plástica no nariz. Eu tinha um nariz muito grande e pra mim, que trabalho com show, com a arte do transformismo, eu ficava muito incomodado com isso. Então, eu procurei um médico que fizesse um nariz pequeno, né? Porque eu falei pra ele que eu queria um nariz de boneca. Então, não fala também o nome, porque ele não tava torcinando o programa. Não, tranquilo. Não vou falar não. Mas foi isso, assim, aí todo mundo, porque o nariz ficou pequeno, ficou narizinho, né? Então, todo mundo me pergunta, ah, mas você fez o nariz mais de uma vez, né? Não fiz, só fiz uma vez. Tá aí, gente, vocês que têm essa dúvida, hein, cara, tá? Passa pra vizinha que também fala isso, só uma vez. Ó, você, eu conheço você há milhares de séculos, né? Nas outras vidas a gente já se conhecia. E você não tem nenhuma ídola, cantora. Como que você explica isso? Você é uma drag queen que usa as músicas das divas, mas você não tem aquela que você vê nela. Essa é uma pergunta que até eu já me fiz. E eu nunca tive mesmo. Eu vou muito, assim, de eu escuto uma música ali, eu gosto. Aí eu vou atrás, saber de quem é a cantora. Mas, na verdade, até eu nunca entendi por que que eu não tenho esse interesse, na verdade. Eu escuto, às vezes, alguma, vocês, às vezes, me mostravam alguma música ou outra. E assim, eu ia, assim, eu sou muito de escutar, sabe? Eu escuto ali, aí eu vou procurar saber quem é. Mas não tem, assim... Nem outro tipo de ídolo você tem? Não. Ator, atriz, jogando de futebol, sei lá. Gisele? Eu gosto muito... Ah, Gisele é musa inspiradora. Depois a gente vai falar sobre Gisele, né? Ah, eu gosto muito de coisa antiga, sabe? Minha mãe tem muito CD antigo em casa, de cantoras estilo Mubia Lafayette, cantoras de cabaré, entre aspas, né? É uma drag cultura, galera. É diferente. Eu gosto muito disso, assim, dessas coisas. Músicas internacionais antigas, sabe? Flashback. Flashback. Eu sou... Não sei, eu acho que eu nasci naquela época. Eu acho que isso nasceu também. Você já deve ter uns cento e pouco frango. Pois é. Formal é tudo, gente. Ó. Conta pra gente. Muita gente quer saber. Inclusive, essa pergunta surgiu lá no Facebook. Eu pedi pras pessoas perguntarem, mas eu já tinha formulado ela. Qual foi a sensação de ouvir a hotspot inteira gritando quando você entrou? Eu e Joyce ficamos sem graça lá atrás. Imagina. Lêla entrou, acabou, gente. Acabou. Ah, eu fiquei... Foi como eu falei pra vocês naquele dia. Eu me deu vontade de voltar pra trás, porque eu fiquei assustada, né? Com o tanto... Você esperava todo esse caminho? Não. Sinceramente, eu não esperava. E pra mim foi muito bom, porque já tem um tempo que eu, assim, venho fazendo muito pouca coisa no cenário GLS. E então pra mim foi, assim, uma surpresa. Graças a Deus, os admiradores do meu trabalho sempre me trataram com muito carinho, muito respeito. Só que aquele dia eu achei que tinha, assim, adormecido esse sentimento também. E pra mim foi, nossa, foi... Eu tive vontade de voltar pra trás, tive vontade de chorar, foi um mix de coisas, assim, sabe? Mas foi maravilhoso, assim. Eu senti nas nuvens. Ó, vamos ver. O que você acha dessa nova geração das drags? Ah, é... Pra mim é um assunto... Meio complicado de falar, porque, assim, eu venho de uma geração, que é a nossa geração, de que a gente sempre fez a coisa voltada sempre pra um lado mais artístico, do que você pisar no palco, dançar uma música, bater um cabelo e pronto. Eu acho que falta um pouco disso pra essa nova geração que vem vindo. Porque eu acho que algumas, não tô generalizando, algumas elas têm na cabeça que é botar uma peruca, botar uma roupa de mulher e ir pra boate ferver, ah, eu sou drag queen. Ou sou transformista, e a gente sabe que não é assim, né? Você tem que conquistar um respeito primeiro, uma admiração, sabe? E é com o trabalho, você mostrando um trabalho legal que você vai conquistar isso. E eu enxergo a nossa profissão dessa maneira, entendeu? Então, eu acho que elas deveriam, não, tá no toque que eu dou, elas deveriam pensar assim também, né? Investir um pouco no lado cultural da coisa, né? Sim, não... Porque eu vejo muito assim... Ai, muito close, muito... Ai, porque é diabo, porque não sou gay, porque... Não, não é... E aí, às vezes... Aí, às vezes... Anota, Leila, pode anotar. Ai, é um serviço. Aí, às vezes, elas não gostam de comparativos, mas eu acho que a pessoa tem que se dar o respeito. Na verdade, em toda área que você vai trabalhar, você tem que se dar o respeito. E na nossa, não é diferente, né? Pode dar uma zera, se não tem que se dar o respeito. Não tem que se dar o respeito. Não, acho que não, né? Eu vou cortando. Saúde, você não tá lá, essas gatas. Menina! Ó, vamos lá, gente. Silêncio, plateia. Gente, eu tô com plateia hoje aqui, tá? Ó, a gente brinca que Leila, na outra encarnação, era francesa. Porque o sotaque dela é perfeito. Pelo menos pra mim, que não falo, não entendo. Mas dá uma palinha pra gente, seu francês. Ai, meu Deus do céu. Aquela famosa palinha que você já fez. É, é bem assim. É um verso, na verdade. Então, vamos lá. Mon petit que jete do, mon petit duvelo. Je suis tão moliadé, quero dê-la pra você. Ah, mon amour. Le cabaret, le camionnet de Prolet. Cheiai sur sa parte, me mostrei si chulé. Ah, mon amour, mon fofo. Mis tuprénos Peugeot. Tira ma calcinha, tira ma soutien. E me correio no seu Citroën. Viens, viens. Me come no banco de trans, ele foi o couper. Ah, mon amour, mon ego. Me dedei la health. Vem me faz, molecão. Vamos então pro papo que a gente quer falar aqui nesse Dac. Vamos falar de sexo. Leila, nós sabemos da sua fama em relação ao tamanho da sua jaba. Procede. Ai, garbão. Procede a informação que nós temos do tamanho da jaba. Pro pão parar de ficar com perguntação, né? Procede. Graças a Deus. Bem, bem, bem. Bem servida. Sou bem servida. A minha discussão é uma pegada bem servida. É, o que eu tinha no nariz foi lá embaixo. Tirou um pouquinho no nariz, foi na neca. Ficou ótima. Tá perfeita. Ninguém nunca reclamou, né? Não. Qual foi a maior loucura sexual que você já fez? Sexual? Você vai falar, cara, não acredito que eu fiz isso. Ah, eu acho que foi transar com mais de uma pessoa. Há muito tempo atrás, né? Porque não é, porque eu não acho comum. Até hoje eu não acho comum, eu não gosto. Mas já fiz. Alguma vez eu fiz com mais de uma pessoa. Mas eram duas pessoas que você não conhecia? Uma eu conhecia, a outra eu não. Ah, tá. Era namorado? Não. Não. Também não. Já passou alguma vez na sua cabeça a vontade de virar travesti? Não. Não. Sinceramente, não. Nunca tive essa vontade. Eu acho que quando é pra você virar travesti, desde nova, você vai lá, se harmoniza. E já... As pessoas tinham muito isso comigo, porque eu tinha o cabelo comprido antes. Aí eu fiz o nariz. Aí fiquei com cara de mulher mesmo, mesmo de Rodrigo, né? De menino. E o pessoal... Até por isso eu cortei meu cabelo. Na época eu tinha o cabelo comprido, resolvi cortar o cabelo. Porque ficava muito assim. Eu e Leila, uma coisa só. Tinha gente que achava que eu era travesti. Que quando me viu de menino, se assustou. Mas não, nunca tive essa vontade. Quando eu gozo, a primeira coisa que eu faço é... Rir. Rir? Não é assim, mas me dá uma vontade de rir. Eu não sei. Ai, que felicidade que dá na hora, né? Sabe, eu já tive até namorados que às vezes reclamavam que... Na hora do ato de gozar, começava a rir. Mas me dá uma vontade de rir. Interessante. Eu já ri. Mas... Não é isso. Porque é uma sensação de alívio, né? Não sei. De se aliviar, assim, na hora que você goza. Então, sei lá. Dá uma vontade de rir. Já aconteceu algum fato engraçado? Acho que precisa pedir mais uma, gente. Vamos dar uma pausa só? Fazer o beijo um pouquinho. Já aconteceu algum fato engraçado durante a transa? Fora o fato de você rir toda vez que você gosta, né? Ah, já aconteceu uma vez de a gente tentar uma outra posição e eu me desequilibrar e cair. Caiu da cama? Caiu da cama. Acho que é bom desce, né? É, porque você tá empolgado lá. Você quer trocar de posição, né? Que viado é assim. Fazer tudo quanto é posição. E aí, numa dessas, eu me desequilibrei e acabei caindo da cama. Você sabe que eu tenho problema no joelho, né? Aí, às vezes, eu vou mudar. Faz uns barulhos no meu joelho. Eu fico assim, constrangido na hora. Tá rindo? Tá rindo, né? Grava um dia. A gente quer ver. Vamos sortear uma pergunta de um fã, Leila, que mandou no Facebook. Ai meu Deus, medo. Pega o papelzinho. Ixi, é bem a carta que mandaram. Não é nem uma pergunta. Esse é de fã, não é esse é de família. O Fael Moura. Não sei se você lembra. Lembro, Fael. Você é uma das pessoas mais incríveis que eu pude conhecer. Te adoro bastantão, viu? Não me esqueço da sua performance de Imposte Boa, da Chantelle. Quando ouvi essa música em casa, logo vi que seria eterno pra mim. Comentei com o Lipe pra ver contigo porque queria ver você performando a canção. Enfim, você fez ela e no final me mandou um agradecimento em especial. Minha pergunta. A cada música que você dubla existe um sentimento em especial. Qual é a sua inspiração pra cada performance que deixa qualquer um de coração emocionado? Ai, até arrepiei com a pergunta. A minha inspiração é a minha emoção, assim, sabe? Eu nunca faço, por mais que é uma música lenta, uma música parada, eu procuro fazer com o coração, com emoção. Eu acho que é isso que talvez seja o meu diferencial, sabe? Porque... Você passa o que você sente com a música, não é? Você escolhe a música quando você sente ela. Eu sinto, é, o primeiro passo meu é sentir aquele chan, que você sabe como é, né? Ai, essa música... Você emocionou com a música, aí você vai fazer. E aí, dali eu estudo e... Só que aí a emoção vem na hora, assim, sabe? Realmente eu fico muito emocionado, eu arrepio. Se um dia vocês virem a perna como tá agora... Eu arrepio, é, é... Sei lá, vem de dentro, assim, é estranho até pra mim. Um beijo, Fael, pra você também. Um beijo, Fael. Um beijo, Fael. Um beijo, um carinho. Uma frase. Uma frase... Ai, eu sinto espetão. Uma frase é uma frase, não é? Sei, sei lá, viva a vida. Uma cantora. Uma cantora, Maísa. Maísa. Um dia. Um dia. Um dia inesquecível pra mim, é. Ai, Jesus. Sei. São... Foram tantos dias inesquecíveis que eu vivi, sabe? Eu acho que... Eu vou falar... Já que eu tô aqui como Leila, quando eu fui pro Miss Brasil. Que eu desfilei no Miss Brasil. Porque o meu maior sonho era ser Miss, né? Conseguir ir pra lá, ficar entre as 10. Um orgulho nosso. É, pra mim foi uma emoção tão grande, assim. Uma cor? Uma cor, eu gosto muito de verde. Dia ou noite? Eu sou do dia. Frio ou calor? Frio. Frio. Banho gelado ou quente? Quente. Cidade ou campo? Os dois. Eu gosto dos dois. Nós vamos ter um desafio agora, gente. Agora, gente, que a gente já tá, ó, turbinada, é fazer o desafio do gemido, tá? Eu vou ter que gemer. Eu vou ter que gemer uma música. A Leila tem que adivinhar que música é. Ou, ao contrário, ela vai gemer, eu tenho que adivinhar. Vai mesmo gemer? Vai, amor, uma hora sou eu, uma hora é você. Vou começar pra você... Pode ir voltando, entendeu? Vou começar... Tem um problema com gato. Vou começar com uma bem facinha, Leila. Não, 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 não. Break my ears. Ah! Que música! Ai, eu tô tendo roupas, mas não tô chefe. É... Ai, não lembro. Você sabe que é a Britney. My loneliness is gonna be. É, eu sabia, acertou. 1 a 0 pra Leila. Tá, vai. Vamos lá. É a Lovadão. Ai, sabe que é a Britney. Eu não sei isso. Eu não é essa. Ai, deixa eu ver. Ai, meu Deus. Só com a cara que você fez, eu já sabia. Acertou. É que eu tô com a roupa, sabe? La Isla Bonita. Dois a um. Vai. E eu até. Vou barrendo, vou barrendo, vou barrendo. Vou fazer assim. Pode se empatar. Se você acertar, você ganha. E se você não acertar... Você ganha? Eu ganho. Esse é o difícil, né? Não é, Jesus. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.